Vamos, vamos tocar o programa. Eu pedi para o Sam, é... É, aquela de ontem que você pediu. Mas você fez por continente. Fiz. Eu queria por hemisfério. Não, mas dá para ver porque tem uma pinha. Ah, é? Tem uma pinha. Então vamos ver, agora é vacinação no mundo. Por isso que o pinhão não se perde, porque ele tem uma pinha. Ah, mas esse aí é do... Eu queria por hemisfério. Não, mas aí dá para ver. Não, mas é difícil. Copiando o Google, por mais ou menos. Não, o que é isso? Isso é da The Economist. E aí mostra quando que vai estar a população imunizada. Então, no azul escuro, é 2021. Final de 2021. Então, basicamente, a gente vê aí a Europa rica, a Europa rica, os Estados Unidos. Só. Basicamente. Aí, em azul claro, são metade de 2022. Aí vem uma parte da América do Sul, Rússia e a Europa mais pobre e Oceania. E aí, final de 2022, você vê basicamente a Ásia, o restante da Ásia e 2023, a África. Então, tem muito a ver com o que você falou da pobreza, que vai demorar mais. Isso tem a ver, obviamente, ao número de vacinas. Agora, em número de doses, a gente tem um outro gráfico, que é do Our World Data, que é o quanto que ficou de doses por continente. Então, a América do Norte. Eles compraram tudo, né? Compraram tudo. Ásia, você tem China e Rússia, basicamente. África, quase nada. E a América do Sul, quase nada. Então, aí está em doses. Muito bem. É a riqueza, fazendo diferença em tudo na vida. Mas também, isso aí, essa é uma previsão, né, Sami? É a previsão. Não, esse daí são doses já feitas. Sim, sim. Na outra, até o momento. É, a outra é a previsão da The Economist. Então, mais uma coisa que a gente tem que ver é a imprevisibilidade. Isso a gente não consegue ter controle. Do que a gente fala hoje, amanhã. Muda o jogo. Muda o jogo. Por exemplo, você vê aqui, ó. Araraquara. Estavam falando de Araraquara, que é Araraquara e tal. Voltou? Voltou. 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 Araraquara fez a experiência de fechar e vacinar. Em sete dias. Não, não. Isso foi... Foi a pior semana. Foi a pior semana desde março. Saiu aqui no... Uou. 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 Mídia Pica. Mas, desculpa. O que aconteceu, Araraquara? Araraquara, no interior do estado de São Paulo, voltou a registrar o número alto de mortes por Covid-19 em uma semana desde março. Mesmo que houve recorde de óbitos no mesmo período. 18 mortes na semana 26 de abril e 2 de maio, que foi a outra semana. Bom, mas vamos... Agua, agua, agua. Vamos tocar o barco.